Bem-vindos a mais um vídeo do canaauuuu! Eu sei que essa boi não é a francesa e não a inglesa, mas eu tô muito inspirado no seriado Peaky Blinders. Passa na Netflix, eu já tô terminando a quarta temporada, inclusive é a última que tá disponível lá. Mas eu tô muito inspirado pelo estilo deles e tô me sentindo um dos Shelbys. Umas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui no canal resenhando muitos e muitos produtos da Playboy Cosmetics. Inclusive vou deixar linkado aqui caso você não tenha visto esse vídeo. Se não viu, veja, porque esse vídeo é um spin-off do vídeo da Playboy Cosmetics. Nele eu mencionei este batom que é o Melted Match da Playboy. Eu não gostei do produto em si e também comentei que eu não gostei porque eles copiaram, ui, exatamente o batom da Too Faced, que também se chama Melted Match e tem inclusive a mesma embalagem. Como um aspirante a design gráfico, caso vocês não saibam, eu fazia freelancer de design gráfico antes de trabalhar 100% com o YouTube. E todas as artes que vocês veem, tanto aqui no canal, como o layout do meu blog e rede social e tudo, tudo, tudo que vocês veem que eu produzo. Então todo o design gráfico foi eu que fiz, inclusive a logo, a vinheta do canal, enfim, deu pra entender, né? Então minha veia de design gráfico, quando vê um produto desse da Playboy que é exatamente o mesmo lançado por outra marca, eu fico um pouco desapontado. Nada contra você pegar um produto que é referência no mercado como os batons da Too Faced de fazer uma versão parecida, um dupe mais barato. Acho isso maravilhoso, mas, putz, precisava botar o mesmo nome e a mesma embalagem? Então, eu sendo Adam, como vocês já me conhecem, eu decidi comprar o original. Tadá! Esse batom custou exatos R$89,00 na Sephora. Sim, um batom R$90,00. Aliás, esse é o Melted Matte da Too Faced, eu nunca usei um batom Melted Matte da Too Faced, daí eu resolvi comprar e comparar com esse batom da Playboy, que no caso eu recebi da própria marca, mas eu tava dando uma olhada na internet, ele custa R$15,90 mais ou menos. Daí eu comprei o original e decidi comparar o de R$90,00 com o de R$15,00 e ver o que que vai rolar. Eu não sei exatamente se eu comprei a mesma cor, porque no dia que eu comprei esse da Too Faced, eu não tava com esse na mão, então meio que foi no olhômetro. Aqui diz que o batom da Playboy, o tom é o número 6, que é esse vermelho, meio vinho, meio outono, e eu comprei no tom da Too Faced o Drop Dead Red. Vou abrir ele aqui, nunca abri esse negócio na minha vida, eu comprei ele há quase duas semanas atrás, até agora não abri. Então ele vem aqui, e é nóis. Tchan tchan! Dá pra ver que a semelhança é assim. Ele é idêntico. Então a primeira coisa que eu percebi é que o da Too Faced é um pouco mais pesado. Ambos são feitos de vidro com a tampinha dourada de plástico, mas o da Too Faced parece mais pesado. Deixa eu ver quantos ml. O da Playboy tem 4ml e o da Too Faced... Ah, o da Too Faced tem 7ml de batom. Esse aqui é o da Too Faced. E o da Playboy tem 4ml. Também temos o emblema da Too Faced na tampa, e o da Playboy não tem nada. Deixa eu ver se tem diferença no aplicador. Ahn... não. Ambos são o mesmo aplicador. O da Too Faced me parece um pouquinho maior. Mas é praticamente a mesma coisa. O da Playboy tem cheiro de chocolate? Mano, o da Too Faced tem cheiro de tinta. Horrível. Então, fiz swatch aqui das cores pra gente ver. Dá pra ver que o de cima é o da Too Faced, ele é um vinho bem profundo e o da Playboy é mais avermelhado. E mano, já dá pra ver que tipo assim, o batom da Too Faced já vai... eu acredito que já vai dar de 10 a 0 no quesito pigmentação. No vídeo da Playboy eu falei justamente isso. Quando você passa o batom... lembrando que é uma camada só que eu fiz, hein. O da Playboy dá pra ver a boca abaixo, tá vendo? Que não fica homogêneo. Nesse lugar que tá mais claro, que dá pra ver a minha pele, no caso, quando você põe na boca, aparece tipo assim, o seu lábio. O batom fica todo manchado. Dá pra ver que o da Too Faced é muito mais homogêneo. E eu acho que isso diz muito sobre um batom líquido mate, porque você não consegue aplicar muitas camadas, que ele vai se desfazendo, vai ficando desconfortável. Um bom batom líquido tem que ficar opaco e homogêneo na primeira passada, porque você não tem muita chance de consertar o erro. Mas vamos pra parte que tá todo mundo esperando, a tal da aplicação? Eu vou começar com o da Playboy, pra vocês justamente verem esse efeito, como fica na boca. Então esse é o número 6 da Playboy. Ele até é confortável de usar, ele não seca muito o... não resseca muito o lábio. Mas dá pra ver que, tipo assim, eu acho que ele faz um dos maiores pecados que um batom líquido pode fazer. Aqui, tá vendo aqui no centro do lábio, que tá mais pigmentado do que aqui? E ele simplesmente fica, tipo, manchado mesmo é a palavra, no lábio. Não fica aquele tom homogêneo. Aqui em cima ele até se saiu melhor, mas quando vem pra cá, fica mais claro o negócio. Eu acho que isso é um dos primeiros pecados capitais de um batom líquido. Porque se isso acontecesse num batom em bala, por exemplo, que a fórmula permite você criar um pouco mais de camada, eu faria mais uma camada aqui e estaria mais do que feliz. Agora eu aposto que se eu criar mais uma camada aqui, além de super ressecar o meu lábio, geralmente batons líquidos não aceitam muito bem uma segunda camada. E acaba tirando, movendo a primeira camada do lugar, fica tudo uma bagunça. Por motivos da ciência, eu vou aplicar mais uma camada no meu lábio. E vamos ver se a gente consegue essa pigmentação. Vou dar mais uns minutinhos pra ele chegar. Eu não gosto muito de falar quando o batom tá secando. Ok, ok. A segunda camada, eu ainda consigo ver o que eu tava descrevendo antes, que é essa falta de cobertura. Bem mais sutil. Ficou até uma cor bem bonita. Mas eu definitivamente sinto que agora a confortabilidade que eu tinha só com uma camada acabou um pouco. Ainda tá bem confortável, pra ser bem sincero. Mas eu sinto agora que eu estou usando, tipo, batom. A minha boca tá um pouco mais ressecada. Dito isso, a gente conseguiu com a segunda camada tirar um pouquinho daquele problema que a gente tava tendo super com a descoloração. Na câmera nem tá aparecendo tanto. Mas na vida real eu ainda consigo ver um pouquinho aqui, ó, dos lados. Mas melhorou bastante. Eu até consideraria sair na rua assim, desse jeito. Achei bonito. Esse foi o Melted Matte da Playboy, na cor número 6. Agora vamos tirar ele e vamos colocar o Melted Matte da Too Faced de R$90,00. Drop Dead Red. Eu imagino que ele deve ser um pouquinho mais avermelhado. Esse aqui puxa um pouquinho pro ameixa, pro roxo. Esse aqui deve ser mais um narrom bem escuro, um vinho. Tô animado, é o tipo de cor que eu gosto. Ah, então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui rapidinho, sem bagunçar muito a maquiagem, porque eu tô até gostando dessa pele. E é isso aí. Já volto. Beleza, agora vamos aplicar a primeira camada do batom Too Faced. Uh! Primeira coisa que eu tenho que falar é que o cheiro desse batom é horroroso. Nossa, tem muito cheiro, tipo assim, de água sanitária. Uma camada, galera. Uma camada. Isso que eu tô falando. Hum, mano, de tonalidade, sinceramente. Os dois são muito bonitos, mas... Mano, tô chonada nesse batom. Como eu premeditei, o da Too Faced é um pouco mais vermelho, é um pouco mais marrom o vinho nesse campo, menos arrocheado do que o da Playboy. Dito isso, o da Playboy, por incrível que pareça, é mais confortável do que o da Too Faced. Eu tô achando ele muito mais seco. Inclusive, ele secou muito mais rápido do que o da Playboy. O da Playboy, antes de começar a falar e continuar o vídeo, eu esperei uns 2, 3 minutos pra ele secar completamente. O da Too Faced, eu acabei de aplicar. Talvez na edição você não vai ter muito essa ideia do tempo. Mas eu acabei de editar. Digital, ó. Eu acabei de aplicar e ele já tá praticamente seco. Eu acho que completamente seco. Ih, completamente seco. Dito isso, ele é mais seco que o da Playboy. Eu sinto que... Eu sinto que eu tô com um batom. Eu deveria ter usado um lip balm antes de aplicar ele. Porque pros meus lábios secos, isso tá seco demais. Mas dito isso, eu sinto... Não sinto necessidade de aplicar uma segunda camada. Tá bem opaco, bem homogêneo, do jeito que eu gosto. Mas o cheiro dele é algo que me incomoda muito. Assim, meu nariz tá até escorrendo um pouquinho. Porque, não sei. O meu olho começou a arder e meu nariz começou a escorrer um pouquinho. Nada muito dramático. Mas, sinceramente, eu não tô nem exagerando. O cheiro desse batom é horrível. Tem cheiro de química. Tem cheiro de água sanitária. Tem cheiro de algo que eu não gostaria de botar na minha boca. Ainda mais falando da Too Faced, que é, tipo assim, famosa pelas negócios de cheiro deles. Eles têm aquela paleta da linha Peach, que é cheiro de pêssego, obviamente. Também tem umas paletas com cheiro de chocolate. Então, eu imaginaria que eles colocariam um carinho no cheiro do Melted Match também. Mas, pelo visto, esqueceram. Inclusive, tô cheio de batom no dente. Jesus Cristo. Hum, vou dar um super zoom, porque vocês têm que checar isso. O da Too Faced tá tão seco que, se eu rir, ele começa a craquelar aqui, ó. Cara, não sei se vai dar pra ver na câmera. Porque é muito vida real isso. Mas, tipo, cara, ele que tá craquelando tudo. Por R$90,00 a Too Faced, de sério? Mas essa cor é bonita, hein? Cor é bonita, hein? Então, finalmente, o que que eu acho? Vamos começar pelo início. O batom da Playboy. Sim, ele custa R$15,00, é uma opção acessível. Mas o meu instinto é, tipo... Eu não consigo recomendar um produto que é plagiado de outro, sabe? É meio que minha ética. Eu fico nervoso até em baixar o show da Beyoncé no Coachella ilegalmente. Eu fico achando que o FBI vai bater na minha porta. Eu gostaria que isso parasse, de novo, pegar esse tom de inspiração. Pegar o... Enfim, a vibe do produto. Mas colocar a cara da Playboy. Colocar a cara da... De qualquer outra marca que seja. Pra mim é essencial, porque mostra a personalidade. E eu acho que hoje em dia, com tanta opção de maquiagem no mercado. E, tipo, um negócio tão saturado. Eu acho que muitas vezes a gente acaba comprando produto pela personalidade da marca. Porque a gente simpatiza, gosta da pegada. Então, quando a Playboy lança um produto como esse. Eu sinto que ela não tá no mercado pra se mostrar. Ela tá, sim, querendo ir na onda de outra marca. Que dedicou tempo, pagou profissionais pra criar uma coisa original. Uma coisa bem pensada. Daí ela vai e copia. Eu acho meio... Tá, agora, tirando isso. Tirando essa vibe. Eu quero falar sobre o produto em si. A cobertura dele tem um grande problema. Eu acho que o batom líquido da primeira camada já tem que estar acertado. Porque, a partir da segunda, você perde um pouco de confortabilidade. E ele acaba ressecando demais, craquelando demais. Fica um negócio meio bizarro. A segunda camada, a gente resolve o problema da pigmentação. Mas, com ela, vem alguns outros problemas que você, que, tipo, usa o batom o dia inteiro, vai ter que começar a pensar. Porque ele, provavelmente, não vai durar tanto tempo na boca quanto uma camada só. Dito isso, é 15 reais. Funciona? Funciona. Então, meio que, a gente fica na dúvida. Eu achei essa cor bonita, mas, enfim, aí é o gosto da pessoa também, né, Adam? Sobre o Melted Matte da Too Faced. A embalagem parece mais cara, justamente porque ela é mais pesada. Eu acho que o vidro aqui é um pouco de melhor qualidade do que esse aqui. Ela parece ser um pouco mais bem pensada. Mas, se você colocar as duas, uma do lado da outra, sem marca, eu, sinceramente, teria dificuldade de dizer qual é qual. E parece que o da Too Faced foi meio que o oposto do da Playboy. O batom da Playboy tem um cheirinho de chocolate e o da Too Faced tem cheiro de água sanitária. O da Too Faced, ele é opaco na primeira camada, ele fica maravilhoso, mas ele não é confortável, ele resseca demais. Tipo assim, eu sinto que tem batom na minha boca e isso não é muito legal pra mim. E o outro contra do batom da Too Faced é que ele custou R$90,00, né, galera? R$90,00. É um batom bonito, agora que eu comprei eu vou continuar usando. Mas, como eu não consegui recomendar o da Playboy porque é meio plágio, eu também não consigo recomendar, assim, com toda a minha alma, o da Too Faced. Porque R$90,00 no batom? Meu Deus! Então, vamos combinar assim? Eu não ligo pra você e nem você liga pra mim? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Eu vou deixar linkado aqui no izinho uma playlist com todos os meus vídeos de resenha pra vocês maratonarem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!